Pouco se sabe sobre Sun Tzu. Exceto que viveu na China há quase 2.500 anos e que escreveu o mais antigo tratado militar do mundo, conhecido como A Arte da Guerra. No final do século XVIII, o livro chegou ao ocidente, mediante uma tradução para o francês feita por um missionário jesuíta. Logo, o livro também ganhou uma versão em inglês e, 200 anos depois, caiu nas graças dos grandes executivos das multinacionais. Desde então, A Arte da Guerra tem sido um best-seller mundial, repleto de conselhos que antes eram destinados apenas aos generais, mas que agora são lidos também no ambiente corporativo e, por que não, por investidores no mercado financeiro. Em linhas gerais, tanto um general como um executivo, um empreendedor e mesmo um investidor, deve ser, segundo Sun Tzu, alguém que não se precipita, mas também que não vai hesitar quando for a hora de agir. Além disso, não devemos nos irritar com facilidade, nos preocupar com as aparências e, se a gente tentar agradar a todo mundo o tempo todo, esse será um caminho rápido para a ruína. Lembre-se, Sun Tzu escreveu isso há mais de dois milênios. Para vencer na guerra, na carreira ou nos investimentos, a gente deve conhecer muito bem o ambiente onde vamos atuar. E devemos conhecer bem também as pessoas. Afinal de contas, o fator humano nunca é ignorado pelos filósofos e pelos estrategistas. Porém, a primeira batalha que deve ser vencida, a gente trava com a gente mesmo. O autoconhecimento está na base do sucesso em todos os campos de atuação. Para Sun Tzu, mesmo uma pessoa sem muitas habilidades pode ser treinada para compor um exército, mas isso vai consumir muita disciplina e persistência. Isso vale também para o mercado de trabalho. No entanto, no mercado financeiro é diferente. Você como investidor pessoa física está sozinho. O inimigo está dentro de você. Tome cuidado dele, porque ele pode te sabotar. Portanto, eis a grande lição de Sun Tzu para o investidor moderno. Conhece-te a ti mesmo. Conhece teu inimigo. Tua vitória jamais correrá risco. Conhece o lugar. Conhece o tempo. Então, tua vitória será total. A guerra em busca da independência financeira é individual. Porém, igualmente feita de várias batalhas. Quão lamentável é arriscar tudo em um único combate, negligenciando a estratégia vitoriosa e fazer com que o destino de tuas armas dependa de uma única batalha. Aqui podemos interpretar claramente que não existe uma grande tacada na carreira de um investidor. Então, ele não deve confiar todo o seu capital em apenas um ativo, na esperança que ele surta um resultado esperado. Ou seja, a diversificação é essencial. Dividir os aportes ao longo do tempo em diferentes ativos é o caminho mais seguro. Se considerarmos que o exército de um general é equivalente ao portfólio de um investidor, poderemos concluir duas coisas lendo a arte da guerra. A primeira é que a gente não deve ter uma carteira muito pulverizada. Não procures ter um exército numeroso demais. A miúde, a excessiva quantidade de gente é mais nociva do que útil. Um pequeno exército, bem disciplinado, é invencível, sob o comando de um bom general. O segundo ponto é que a sua carteira deve ser bem distribuída, de modo a evitar concentrações em algum ativo específico. Ao percorrer as fileiras do teu exército, se notares algum vazio, preenche-o. Se encontrares algo alto demais, abaixa. Se houver algo excessivamente baixo, eleva. Aqui podemos interpretar que nossa carteira de fundos imobiliários deve ser bem distribuída entre fundos de papéis e fundos de tijolos. Devemos considerar também os fundos de desenvolvimento e até os fundos de fundos. As cotas de fundos imobiliários presentes no portfólio de um investidor equivalem às posições que ele mantém nesses papéis. É como se ele estivesse acampado em determinado fundo imobiliário. Para tanto, ele deve conhecer profundamente o local de pôs de suas tropas, feito um general preocupado com as rotas de fuga em caso de necessidade. Um local cuja única saída é um desfiladeiro não é seguro para montar posição. Aqui está em voga o conceito da liquidez. Entrar e sair de uma posição facilmente é tão importante para um comandante de guerra como para quem opera no mercado financeiro. A grande vantagem dos fundos imobiliários diante dos imóveis tradicionais é que é muito mais fácil e rápido vender cotas de um fundo imobiliário via home broker do que tentar vender uma casa inteira, por exemplo. Mesmo assim, o investidor mais defensivo deve priorizar os fundos imobiliários com maior liquidez no mercado. Um bom critério para saber isso é se o fundo imobiliário faz parte do IFIX, o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de São Paulo. Na busca avançada por fundos imobiliários no portal Status Invest, podemos adotar um filtro com valor mínimo de liquidez média diária, por exemplo, R$ 1 milhão. Já na lupa do site fies.com.br, podemos adotar um valor mínimo de negociações por mês, algo como R$ 10 mil, por exemplo. E por fim, a plataforma Funds Explorer apresenta um ranking de fundos imobiliários, onde você pode destacar os fundos que possuem as maiores liquidez do mercado. Vale lembrar duas coisas. A primeira, jamais analise um fundo imobiliário considerando apenas um indicador fundamentalista. A segunda, considere ler ou reler a arte da guerra, desta vez, com os olhos de quem investe em fundos imobiliários. No mais, um grande abraço e até a próxima! Obrigado por assistir!